O que você pode dizer com respeito ao partido, que emoções sientes, que sensações tens? Foi uma partida muito disputada, foi uma boa partida de ambas equipes e eu me sinto cada vez mais à vontade dentro do clube com meus companheiros. Porém, eu me sinto cada vez mais à uma equipe, eu me sinto cada vez mais confortável com os meus companheiros. Você se tornou com a fome na fome e teve alguns momentos, por que você não conseguiu fazer isso? Eu falei um pouco de ocasião, por que não jogaste de meternos na parceria, de marcar gols? Por que não jogaste de marcar gols? Talvez te faltava um pouco de concentração. Sim, eu tive uma oportunidade clara de fazer o gol de cabeça. Eu acabei errando o movimento e errei o laço. Eu acho que faltou um pouco de gol de cabeça, mas ele não conseguiu. Como você acha que o jogo não é suficiente para os sonhos? Ou a opinião que faltava para a equipe neste partido? Ou talvez isso tenha que ver com a maestria dos rivales? Da classe dos rivales? Sim, são bons rivales de alto nível, assim como nós. Acho que faltou ser um pouco mais efetivo no último quarto dentro do campo. Sabe que é o treinador no vestuário depois do partido? Eu não compreendi muito o que ele quis falar agora, mas acho que ele quis dizer que não está tudo terminado, que vamos treinar para a próxima equipe já já. Eu não entendi, porque o treinador falava em inglês, mas o treinador disse que nós passamos o caminho certo caminho, e nós nos espera mais espera que eles estão esperando. para a próxima equipe. E aí se inscrever depois da fé? Aí ding E aí eu O que é isso?